Pessoal, eu tô aqui na rua da cidade de Sorocaba e ó, chamou muito a minha atenção Ó, ônibus escolar, olha o tamanho do ônibus, olha o tamanho do ônibus Olha aqui ó, olha quem que é a motorista Bom dia, tudo bem? Como que é seu nome? Valéria Valéria, ó Valéria, quantos anos você pilota essa máquina aqui? Sete anos Sete anos, você tá de parabéns Ó, você sabia que o povo valoriza muito as mulheres motoristas? Diz que é bem cuidadoso, e olha ali ó As crianças dentro do ônibus, parabéns, Deus te abençoa, viu? Deus te abençoa aqui ó, mulher motorista aqui na cidade de Sorocaba, nós divulgando Parabéns, essa motorista que encontramos aqui ó E todas as motoristas aqui da cidade de Sorocaba e do Brasil, isso mesmo pessoal Deus te abençoe